Pode ser que eu acho que essa vitória eleitoral foi ao máximo, mas do ponto de vista dos quatro anos vindores, pode ser o mínimo também. Mas eu acho que já bastou. Se o Lula pensasse com seus botões, ele poderia ir para o céu. Porque se nós imaginarmos a agonia de todo mundo durante a apuração, e que demorou não sei quantas horas, até lá por volta, não me lembro mais a hora exata, em que ele ultrapassou o Bolsonaro, e que nós respiramos, nós podemos imaginar o que significava para todo mundo, e o pesadelo que seria uma reeleição do Bolsonaro. Não dá nem para pensar. Trata-se, portanto, de um, por menor que tenha sido diferente, e isso acrescenta mais ainda essa vitória, trata-se de um acontecimento histórico, eu acho, porque derrotou-se uma força absolutamente monumental, monumental, que tinha ao seu lado praticamente todo o país. Isso é todo o país que conta do ponto de vista do poder, da Faria Lima até o garimpeiro ilegal. Então, todo o tipo de banditismo, do alto e de baixo, Estado, uma boa parte da mídia que se camuflou, enfim, foi um poder descomunal que foi derrotado, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, sobretudo porque nós estávamos todos lulistas ou não lulistas, pouco importa a esquerda ou não, o Lula, nesse momento, pouco importava, nós estávamos todos apavorados com a performance do Bolsonaro no primeiro turno. No primeiro turno, na vitória do PL, para a Câmara Federal, na maioria, impressionante, no Senado, naquelas, temos aquelas aventesmas que haviam sido eleitos, nos governadores, a vitória em São Paulo, em Minas Gerais, mas não se imaginava que isso pudesse ser revertido, e, portanto, eu particularmente temi o pior no dia 30 de outubro. Eu não acreditava muito que o Lula fosse ganhar, de modo que, quando ele ganhou, aquilo foi como ganhar o Reino dos Céus, de modo que a tarefa histórica do Lula estaria cumprida naquele momento. É claro que as dificuldades já começariam ali. E o que vem pela frente, ninguém sabe, ninguém sabe. Bom, você falou... De modo que, para falar uma linguagem antiga, que se usava quando havia história, no sentido clássico, de classes sociais, sujeitos da história, programas máximos, programas mínimos, se houvesse alguma tarefa histórica a ser cumprida por esse personagem que entrou para a história política do Brasil, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, eu diria que essa tarefa foi cumprida, era aquela mesmo, derrotar. Derrotar o Bolsonaro, nocauteá-lo por um tempo, mas nós vimos que não durou nem 48 horas essa vitória. 48 horas depois, no dia 1º de novembro, já no dia 30, 31 de outubro, começaram os bloqueios das rodovias. E, portanto, digamos, o Lúcifer não estava morto. Pelo contrário. Aí começa uma nova agonia até o fim do ano, até que se repete na primeira semana de janeiro, e eu tenho a impressão de que será assim nos próximos quatro anos. Se chegarmos em tamanho, aí começa a dizer as minhas impressões. Ninguém tem fundamentos para dizer nada do que vai acontecer. apenas projeções as mais vagas possíveis. Mas, pelo fato de ter sofrido uma tentativa de golpe na primeira semana de governo, ou que essa tentativa de golpe tenha sido gestada, ensaiada, anunciada durante os dois meses de novembro e dezembro, diz muito, diz muito, e diz que os quatro anos serão assim. Os quatro anos serão assim. por enquanto, eles estão nocauteados ao processo, nunca se viu generais depondo para a Polícia Federal. Há muita novidade, eles estão na muda, quietos, sossegados, mas nós teremos quatro anos de tentativas sucessivas de defenestrar o presidente. Eu não tenho a menor dúvida. A Sema Direita não está morta, sofreu uma derrota, uma derrota, digamos, num certo sentido, que os desnorteou e os enlouqueceu, num certo sentido, mas estão aí vivos da silva. Nós temos, digamos, quando eu falo nós, eu estou dizendo o seguinte, nós, é muito difícil dizer quem são esses nós, porque eu não sou um lulista de carteirinha, pelo contrário, mas, de qualquer maneira, tenho que reconhecer qual é a função histórica do Lula nesse momento. Quando eu falo nós, eu fico embaraçado para esmiuçar quem são esses nós. Diante de uma, digamos, de alguma coisa como o capitão, esse nós é fácil de identificar e entender. Mas, eu diria que você pergunta quais são as chances do Lula. Esses são os termos do seu convite. Bom, a primeira chance que ele tem, eu acho que é a grande chance, e isso vai depender do que vai acontecer nos próximos anos, mas esse é um ponto de partida, uma boa bandeirada, e quem deu essa resposta foi, eu não me lembro mais, eu li na Folha, não sei se foi um colunista ou se foi uma leitora comentando uma coluna. Ninguém aguentava mais essa história de o governo, cem dias depois, não tem marca própria, não disse a que veio, não é nem isso, nem aquilo, a todo santo dia, porque são jornais que eu leio, sou obrigado a ler desde Criancinha, o Estadão e a Folha de São Paulo. Se eu fosse ler o Globo, aí não dá mais, não há estômago para isso, tudo basta, os editoriais da Folha de São Paulo e do Estadão. depois da enésima pergunta ou constatação, esse governo não tem marca própria, não tem mensagem, não é nada, não tem fisionomia, não tem cor própria, essa leitora diz, bom, a marca, a marca exclusiva desse governo é que ele é um governo, é que ele é um governo. Eu acho que essa resposta é perfeita. Então, eu diria que é uma das chances do Lula, ele tem várias, ele não está inteiramente, digamos assim, no corner, a quadro. Ele tem chance, a chance é de que ele restabeleceu a ideia de governo tal como nós a conhecíamos até quatro anos atrás e que nós conhecemos de 2004 ou 2005, quando foi eleito o FHC, até o fim do primeiro governo Dilma, da Dilma 1. a favor ou contra, indiferente ou não, fazendo críticas que deveriam ser feitas, mais ásperas, menos ásperas, todo mundo reconhecia que o Brasil estava sendo governado e nós entendíamos que isso seja governo, que isso seja governo. Começamos a entender governo como uma espécie de direito que tem a população e que eu acho que está de maneira enviesada, não consagrada pela Constituição de 88, ter um governo. depois de quatro anos de descalabro, a ideia de ter um governo já passa a quase ser um programa, um programa, um programa de governar o Brasil, porque antes nós tínhamos aquilo que o próprio, digamos, implicado na história chamou de, eu fiquei sabendo pela primeira vez do uso dessa expressão, de desconstrução, nós viemos para desconstruir e não construir e de fato não houve governo, houve uma destruição sistemática, só que é bom nós não nos enganarmos. Esse não governo bolsonarista que foi apenas, digamos, cumpriu uma missão destrutiva por convicção, isto é, a convicção é, digamos, o ponto de honra, o primeiro ponto da agenda da nova extrema-direita internacional e que foi vocalizada várias vezes pelo Steve Bannon, a nossa palavra de ordem é demolir o Estado administrativo. O Estado administrativo, eles entendem muitas coisas, algo que vem, por exemplo, do Estado que foi construído do tipo de governo, de governamentalidade que foi construído depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E aquilo vem se acumulando, se alternando entre centro-esquerda e centro-direita todo esse tempo e a missão da nova extrema-direita era desmontar, destruir esse Estado administrativo. Então, nós ficamos vendo as atrocidades cometidas diariamente durante os anos Bolsonaro, nós nos esquecemos que, além dessa destruição, havia uma construção também, uma coisa estava sendo feita, isso é pouco estudado. Eu sei que tem gente estudando, não é, eu não tenho condições mais de estudar, nem poderia ter, não é a minha área. Leio os documentos que me chegam quando alguém me manda, há, sim, havia, sim, um governo, um governo, digamos, na sombra, fazendo, legislando por decretos, por leis, por medidas provisórias, por omissões, e isso foi descoberto, eu acho que em outros setores alguma coisa semelhante ocorreu, a única coisa que eu li, não li inteira, porque é um calhamaço, eu li os vários resumos, uma pesquisa feita por um grupo reunido, acho que na Faculdade de Saúde Pública da USP, aqui em São Paulo, eu só me lembro, só posso citar o nome, porque é a pessoa que eu conheço pessoalmente, que é a Deys Ventura, foi por ela que eu recebi esse relatório, havia, sim, um programa no Ministério da Saúde e em todos os órgãos assemelhados de, de, fazer aquelas barbaridades que nós vimos, que nós entendíamos como apenas, como sadismo social, sociopatia, maldade, ou atrocidade, propriamente dita como por uma espécie de extrema-direita vingativa, mas havia um programa explícito de deixar morrer, deixar morrer e de detonar a ideia de saúde pública no Brasil. E isso, de caso pensado, articulado numa política pública ou numa política antipública, eles tinham, tinham políticas. Imagina que em todos, em todos os departamentos concernidos, sobretudo na área social, já que a área econômica foi entregue da maneira mais selvagem possível para o mercado enquanto tal, na área social, havia, deve ter havido alguma coisa semelhante, de modo que isso é uma tarefa de pesquisa e essa pesquisa encerrada se transformará possivelmente num instrumento de ação política, saber o que tinha em mente como governo entre aspas, fazer nesses quatro anos e que seria completado no segundo mandato caso ele ocorresse. Mas então eu volto para não passarmos adiante nessa conversa a esse ponto. A governo, isso vale como, quase como um programa. Eu, modéstia à parte, muitos de nós, há muitos anos atrás, em 2002 e 2003, em 2002, logo depois da vitória eleitoral do Lula, a primeira vitória do Lula, muitas pessoas se perguntaram, mas qual é o programa do governo Lula? Obviamente não é o programa registrado no Tribunal Superior Eleitoral nem o programa registrado também pelo PT quando foi fundado como partido. O programa do governo Lula é exatamente a simples existência do partido, dos trabalhadores e a simples existência do Lula, um ex-metalúrgico que chega à presidência da República. Esse pequeno atalho biográfico, histórico, social, era o programa do governo Lula. O que o Lula faria foi uma surpresa para todo mundo do ponto de vista do governo, não do PT. O PT não surpreendeu, o PT acho que continua o mesmo em todas essas décadas, não muda. Mas o governo Lula surpreendeu a todos, ninguém imaginava que ele fosse enveredar por onde enveredou, acho que nem ele mesmo. Então, era o programa Lula, era a existência do Lula e ele teve que inventar. A única coisa que foi, de certa maneira, programada com antecipação, era algo da maior importância do meu ponto de vista e que não vingou que era o programa Fome Zero, que era muito mais complexo, completo, muito mais ousado do que os bolsos-famílias da vida que ficaram pelo caminho. E esse programa Fome Zero foi entorpedeado, inclusive pelo próprio PT. Mas isso é uma fofoca do PT que eu não vou entrar e nem conheço, nem tenho os detalhes do dossiê. E para terminar essa primeira pergunta, eu lembraria, se você fizesse essa pergunta, Maia, quais as chances do Lula para uma outra personagem, vou fazer as contas aqui há 20, 43, 45 anos, em 1988, para uma senhora chamada Luísa Erundina, se você perguntasse para mim, num programa não existia, TV 247, não existia internet nessa época, quais as chances da senhora da prefeita Erundina, eu responderia, e foi o primeiro cargo executivo do PT no qual eu votei, eu sempre votava apenas no legislativo, no executivo nunca, eu diria, nenhuma, nenhuma, nenhuma chance teve, tinha a Luísa Erundina em 1988, quando foi eleita prefeita, por um acaso, por vários acasos, porque a direita municipal rachou, houve os episódios em volta redonda, houve os episódios em volta redonda, e ela foi eleita porque não havia segundo turno, pura e simplesmente, eu me imagino com uma margem ínfima, trinta e poucos por cento, mais ou menos um terço, e ela foi eleita, portanto, contra todos os poderes estabelecidos na cidade de São Paulo, que são tremendos, são os mais poderosos do Brasil, contra a Assembleia, contra a Câmara Municipal, em peso, e, sobretudo, torpejada pelo seu próprio partido, ela foi candidata à rebelia do seu partido, então, sem nenhumas condições de governabilidade, e a dona Luísa Erundina fez a melhor governo de prefeitura da história de São Paulo. E que me perdoe, o último perfeito, não sei nenhuma, não estou fazendo picuinha, simplesmente, eu estou reconhecendo que me parece ser a verdade. Com tudo isso contra ela, a Erundina foi dos mutirões a quase até emplacar o passe livre, ou a tarifa zero em São Paulo, que foi proposta, estava sendo encaminhada até que se terminou o mandato e mandaram receber um calabouco de todos os lados, propôs, com uma última loucura da dona Erundina, a tarifa zero. A gente esquece disso. Vai dentro dos mutirões, a moradia popular que ela fez, conseguiu fazer contra tudo e contra todos, isto é, sem nenhuma condição de governabilidade. Ela fez, aquela área que era o Brasil de 40 anos, de 35 anos, 40 anos atrás, mas, de modo que a pergunta quais as chances do Lula, ninguém sabe. Se eu fosse dizer agora, por correlação de forças, e quisesse ser um pouquinho cínico, fazer uma gracinha fora de hora, lendo, por exemplo, desde novembro, todos os editoriais do Estado de São Paulo, que eu leio, da Folha, do Estado de São Paulo, que eu leio religiosamente, é porque lá que mora o perigo, se eu penso no editorial infame, tão infame da Folha, que eles reformularam de madrugada, eles publicaram de noite, um fecho do editorial, que era horrível, e modificaram para coisa mais ou menos horrível, para ser impressa. Eu li os dois, imaginando, e dando, e deram o recado, deram o recado do que nós podemos esperar dessa direita, do que é a direita brasileira, e o seu flerte permanente com a extrema-direita. Se o Bolsonaro não for tão autoritário e esquecer outros defeitos, poderia ser uma boa e razoável oposição que impedisse o Lula de voltar ao governo daqui a quatro anos. Disseram tudo. Disseram tudo. Diante desse editorial infame, e diante do que a gente sabe, do que é a Faria Lima, e por aí vai, e o que eles estão fazendo, digamos, a falsa polêmica do Banco Central, eu começaria a dizer, olha, as chances do Lula são nulas. São nulas. São nulas. Ele vai ter que inventar alguma coisa que se chame governo. Ele vai ter que governar de uma maneira diferente. Ele não pode restaurar aquilo que ele acha que deu certo, porque saiu do governo em 2010 com 80%. Seria uma ilusão retrospectiva trágica. E eu acho que tem gente inteligente que não está pensando em repetir a fórmula, mas qual a fórmula nova, de fato, ela não existe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A única coisa é que existe essa coisa inédita que voltamos a ter governo. Voltamos a ter governo. E voltamos, digamos, pelos editoriais da Folha, do Cidadão, porque eles não perdem uma. É todo dia. Todo dia. Não perdem uma. E vai ser em quatro anos. Todo dia, eles dizem que o Lula foi eleito, tudo bem, nos livrou do Capitão, que era um incômodo, era difícil de engolir, mas, enfim, era o que nós tínhamos para derrotar o terrível sapo barbudo, mas o nosso programa é claro como a luz do sol. Nosso programa é aquele que, em função do qual, tiramos a Dilma do pedaço e que é a ponte para o futuro. É o Temer. É o governo Temer que se encalacrou no meio do caminho por corrupção. Aliás, a primeira ameaça de golpe do ex-vice-presidente Mourão foi contra o Temer. A gente não se lembra disso, mas ele foi posto no gancho ou levado para a geladeira depois de ter dito se continuar assim, nós vamos ter que intervir. Era contra o Temer, não era... A gente esquece que eles são dispostos a tudo. Mas, tanto é que eles sempre enaltecem nesses editoriais que todo mundo tem que ler. Eles enaltecem o quê? São os intocáveis, a reforma trabalhista, da reforma da Previdência. E por aí vai a reforma para os militares, a Previdência militar. São as famosas reformas intocáveis. Mexeram nisso, eles viram uma onça, de modo que esse caminho está bloqueado. Esse caminho está bloqueado. portanto, digamos, estou dizendo óbvio, claro, que as chances aparentemente, até onde a vista alcança, são mínimas. São mínimas. E nós sempre esquecemos de perguntar por que prenderam o Lula e por que soltaram. Por que o Fachin demorou dois anos para descobrir que o Guarujá e a Atibaia não ficavam no Paraná. Ninguém explicou isso até agora. Enquanto não se viram isso, as chaves do cofre estão em outro lugar. Não estão no Palácio do Planalto em Brasília, nunca estiveram. Estão em outro lugar. E essas chaves podem ser utilizadas novamente, tanto para tracanfiar como para abrir. Bom, eu acho que essa é a primeira resposta que eu poderia dar. Se eu fosse agora falar sério, vou brincar de colunista. Não sou colunista, sou professor aposentado de filosofia e bem heterodoxo como professor de filosofia. Se eu fosse responder como colunista, eu começaria a fazer considerações sobre o quê? Sobre, digamos, o que viabilizou a vitória do Lula. A primeira vitória do Lula foi um triunfo pessoal dele. Na contagem do voto a voto. Ganhou por 1,8. Mas aí é insofismável, foi na contagem dos votos, poucos votos. Mas se não fosse isso? Sim, mas isso não bastou. É necessário que esses poucos votos fossem considerados como votos decisivos, fossem reconhecidos como o sinal positivo de uma vitória eleitoral inquestionável. E isso só aconteceu não sabemos por quê. Não sabemos por quê, porque o golpe não aconteceu. O golpe estava programado, tanto é que os militares não compareceram ao encontro marcado e eles não comparecendo. Foi um petarmoie, com perdão, o pedantismo. E por que eles não compareceram? Na minha cabeça de colunista político amador, eu fico imaginando o seguinte, o recado dos americanos deve ter sido muito duro. vieram oficialmente pelos jornais, três delegações americanas estiveram aqui antes das delegações. Eram visitas de cortesia, oficiais, para fazer programas conjuntos, disso, daquilo, segurança, aquele trololó de sempre. Mas não vieram à toa. E possivelmente devem ter vindo outras missões que não se noticiou. E devem ter dado um recado daqueles de bater na mesa que fizeram com os generais enfiassem a viola no saco e deixassem os seus seguidores fanáticos acampados, falando sozinhos. E isso só aconteceu porque um poder mais alto disse que qualquer... Se pisarem na jaca, a torneira em Washington fecha. E a torneira em Washington fechada significa que as Forças Armadas brasileiras, que já são de mentirinha, passarão a ser apenas uma fantasmagoria. Pensem duas vezes no que vocês vão fazer. Portanto, as chances do Lula dependeram exclusivamente, estava na cara, foi um negócio tão ostensivo da assim chamada por esse eufemismo horroroso comunidade internacional. Foi a comunidade internacional, muito mais do que o TSE, que confirmou a vitória apertada do Lula com uma vitória legítima. Eu não me lembro a cronometragem, se foi 40 minutos para o Biden reconhecer ou se foi 35 para o Macron, mas o Macron é figura pequena, mas, enfim, a União representava a União Europeia. Então, foi o Biden e a União Europeia que garantiram a posse do Lula porque desarmaram o golpe a caminho. Esse golpe vinha, era um autogolpe clássico, estava preparadíssimo, daí a frustração de todo mundo, de caminhoneiros, a polícia federal, de todo mundo que estava bloqueando, bloqueando usina, bloqueando o Estado e estavam mobilizados para fazer isso e não deixar, sobretudo porque foi a frustração, a reversão de expectativas foi traumática. Praticamente, com o resultado do primeiro turno, a vitória estava no bolso. Ninguém imaginava que na última hora, por uma cabeça, como se diria no tango, o Lula teria ganho. Então, as chances do Lula, voltando ao mote do seu programa, as chances do Lula são eminentemente internacionais. E se nós quisermos avançar por esse caminho espinhoso, já poderíamos começar a especular. Se a vitória do Lula foi garantida internacionalmente, ele acaba de dar uma enorme pisada na jaca lá em Pequim. Não entendi por quê. Nem por que mandar o senhor, o Amorim, conversar com o Putin ou coisa que o valha. ele poderia ter perfeitamente feito uma viagem protocolar a Pequim. É uma coisa normal, é o seu principal parceiro comercial e poderia ficar com o bico calado e não dizer certas coisas que disse, porque parece apenas bravata. E bravata, quando você é presidente da República, custa caro. Os americanos já chiaram, disse, olha, hoje acabei de ler dez minutos, como eu estou sempre atrasado, dez minutos antes de começar o nosso programa, acabei de ler a matéria da Patrícia Campos, o Melo, não sei se na Folha ou no UOL, dizendo o seguinte, os americanos não gostaram nem, eles sabem dar o valor, eles são realistas, sabem dar o valor a essas bravatas protocolares, mas são bravatas, mas não gostaram nem um pouquinho dessa, disso que não passa de desaforo de pigmeu diante de um gigante. É claro que todo mundo fica euforizante, desafiamos o imperialismo, ninguém pode com o Brasil, parece essa, bom, não estou tomando partido, estou dizendo que se temos poucas chances de chegar ao fim do ano ou chegar ao fim do mandato daqui a quatro anos, para que fazer isso? Para que fazer isso? Já é um problema a ser pensado, sobretudo porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, que isso acontece que nós conhecemos o que significa a ascensão, a pacífica e ex-pacífica ascensão chinesa e como é que são os acordos com o chinesa, metade é vento, como também são que os americanos não têm santo nesse pedaço, então voltou com a mala cheia por enquanto de vento e boas intenções e a troco disso cutuca com, como disse o outro, falando do golpe, cutuca com varacusa, uma bruta de uma onça, não estou dizendo que devemos ser subservientes, aliás, política de poder não é comigo, não vou dissertar muito sobre isso, política de poder não é comigo e nem a força possível que garantiria algum governo, um governo, não precisa necessariamente Lula, mas um governo no Brasil tem que vir de baixo, tem que ser popular, e popular organizado, mas isso é outra conversa, aí sim eu poderia entrar com alguma coisa, mas já podemos começar por aí, a coisa está um pouco, digamos, mal se delineou aquilo que falsamente se chama de guerra fria 2.0, não é uma guerra fria, mas é outro tipo, é um outro tipo de guerra que já está rolando há muito tempo, sob vários nomes, ela mal está iniciada, e não sabemos que rumo a coisa vai estar, por que se precipitar? Então, será mais uma gafe, espero que seja uma gafe, relevada, que será relevada, enfim, será desconsiderada em tempo hábil, mas é um sinal de precipitação, quase poeril, juvenil, eu diria, e olha que, já repito, política de poder não é comigo, mas eu estou cobrando no Lula, Lula, seja mais governo e menos, não entendo euforia com a recepção a pompa e circunstância da recepção de chefe de Estado em Pequim, depois que todo mundo parece que foi beijar a mão, mas não é assim, é coisa um pouco diferente, Macron, Schultz e Companhia Limitada, depois o Lula, e amanhã vem o Lula, depois da manhã chegou o Sergei Lavrov ao Brasil, então todo mundo acha que é o rei da cocada preta, mas a briga de cachorro grande, nós esquecemos o pé na bunda que levamos quando nos metemos a mediador do conflito ou do acordo nuclear Irã-Estados Unidos, então, aí já começa, aí já começa, bom, eu tinha que me policiar porque eu não quero provocar ninguém, aí já começa a famosa apoteose mental dos nossos amigos petistas, eu tenho grandes amigos petistas, por causa disso que nós cortamos relações e tem grande apreço histórico pelo PT, não vou cometer o pecado sociológico e não reconhecer no PT o maior fenômeno político da segunda metade do, pelo menos, do fim do século XX brasileiro e do início do século XXI, isso é uma coisa, isso é um assunto à parte, mas essa, diabo, dessa apoteose mental, quando entra em euforia, é duro de segurar e começa a fazer besteira, já começaram, já começaram esse fim de semana com, eu não vou meter no resisto para enfiar a minha colher de pau, por exemplo, das coisas mais concretas, o que é? O que significa instalar uma fábrica de carro elétrico na Bahia? Começa por aí. Já fizeram aquelas bobagens, Belo Monte, Companhia, Mega Eventos, o que é carro elétrico na Bahia? Não existe mercado para carro elétrico no Brasil, então seremos uma plataforma de exportação de uma empresa chinesa que quer competir com o Elon Musk e que vai exportar a partir da Bahia e que vai trazer seguramente todo o seu know-how tecnológico, seus CEOs, todo o seu equipamento e vai contratar a mão de obra barata brasileira que estaria à volta para fazer os serviços secundários. Isso é o mais, isso é das propostas as mais concretas, então, para não comer gato por lebre, é bom pensar nessas coisas antes de começar a entrar com, digamos, de maneira triunfal como protagonista de uma nova guerra fria 2.0 que toma conta do planeta e nós teremos a nossa palavra para dizer calma, calma, porque, bom, isso é um ponto que podemos discutir mais adiante. Mas, e tudo isso para dizer o seguinte, a primeira garantia de ter alguma chance o governo Lula, ele está pondo em risco, está pondo em risco, inclusive cometer uma ingenuidade que na primeira viagem a um país dividido ou mais dividido que o nosso, que é os Estados Unidos, entre duas metades que estão à beira, não sou eu que digo que são americanos, à beira de uma guerra civil, imaginando que o Biden tinha as mãos livres para prometer mundos e fundos, sobretudo que ele, diz ele, acabei de ler na Patrícia Campos Melo, nós só prometemos o que nós podemos cumprir. Eu não acredito em palavras de gente de aparelho de Estado, mas isso, nesse ponto, eles foram verdadeiros. Por que nós não podemos cumprir? Porque nós não temos maioria no Congresso, isso pode ser verdadeiro, então vou prometer o quê? Para quebrar a cara ainda mais? Já tenho pouca chance. Vou prometer mundos e fundos para vocês, no dia seguinte, o líder, o líder da maioria no Congresso, que é republicana na naninha, nada disso. Talvez, daqui a dois anos, se nós ganharmos, nós vamos dar um troquinho para eles fazerem para fazerem outras coisas, e não essas que vocês estão programando. Tem essas nuances, eu não sou especialista em política internacional, não fico debruçado sobre jornais e revistas americanas e europeias para ver nas entrelinhas o que eles estão pensando, mas isso me parece elementar. Mas então, veja só, nós já, não digo que queimamos uma largada, mas o nosso principal, nosso principal cacife, que era, em função da nossa posição privilegiada no que diz respeito ao meio ambiente e mudanças climáticas, nós avançamos o sinal e achamos que somos nós nesse conflito, nesse conflito que é uma coisa calamitosa, porque vivemos um período de crises e de colapsos superpostos. a palavra policrise foi consagrada por um historiador americano e todo mundo adotou em Davos e há hoje até matéria no Valor Econômico sobre essa expressão policrise. Bom, é isso, já falei demais para a sua perguntinha, mas até, sua perguntinha aqui é tudo, não é? Quais as chances do Lula? O que que é? foi muito bom a conversa, muito boa e inspiradora as suas impressões, não é? Claro, não poderia deixar de ser, sobre a situação da vitória do Lula e as perspectivas que já se insinuam na sua opinião, na participação dele, em especial nesse caso da visita à China, suas repercussões. mas o outro, você abordou também o fato de que o país agora tem um governo, um comentário de uma pessoa em algum meio de comunicação, comentando, a diferença, a marca do governo é que há governo. Você lembrou muito bem disso. E você lembrou também da tentativa de golpe em 8 de janeiro e queria juntar essas coisas. o Bolsonaro foi derrotado. O que acontece com o Bolsonaro a partir de agora, fora do poder? Ele se enfraquece, ele se fortalece? Os bolsonaristas tentaram um golpe que você marcou como sendo quase como uma espécie de insígnia do que pode ser o governo Lula. É um governo nascido dessa, também dessa, assediado por essa tentativa, quase como reformulando o sentido das chances do Lula ou impregnando ele de uma certa qualidade. Então, isso, quer dizer, eu queria lhe perguntar, nessa confluência de que há governo, o Bolsonaro foi derrotado em duas tentativas, na eleição, o que é grave para ele, e na tentativa de golpe, que também parece diminuir suas próprias perspectivas de futuro, ou não? Vou fazer uma pequena recapitulação histórica, porque eu acho que também, como eu sou professor, e mesmo que seja uma emissão, uma televisão 247, mas uma televisão qualquer, eu tenho que fazer essas recapitulações. É claro que eu disse sofrer uma tentativa de golpe na sua primeira semana de governo, embora esse golpe tenha sido, de certa maneira, ensaiado, como eu disse, repito, em novembro e dezembro anteriores, não é a primeira vez que acontece. No Brasil antigo, digamos assim, no Brasil pré-64, isso era muito comum, tanto é, só lembrar, porque é do meu tempo, foi o primeiro que eu assisti com 15 anos, 14 anos, vai ser eu, que foi o pré-golpe contra a posse do Juscelino Kubitschek, que era considerado uma continuação do varguismo. Esse pré-golpe era uma quartelada, naquela época os golpes eram diferentes, já vou explicar a diferença, que seria uma quartelada, um pronunciamento militar, que foi abortado por um general nacionalista chamado Henrique Teixeira Duffris, Teixeira Lott. E coisa que é uma espécie que não existe mais, general nacionalista não existe mais, existem generais da boquinha ou generais tecnicamente incompetentes e administrativamente nulos, é diferente. Generais nacionalistas e uma outra raça em extinção, que durante algum tempo no Brasil velho pesou, que eram os militares de esquerda, lembra disso? Parece um oxímor, mas existia, graças inclusive ao capitão Prestes, graças à coluna Prestes, graças ao tenentismo, houve uma época em que existia alguma coisa chamada os militares de esquerda, a esquerda militar, e que foi muito bem estudada, inclusive por professores eminentes das universidades de São Paulo, de Campos, não vou citar nome porque tem muita gente e eu posso fazer omissões. E uma das primeiras providências tomadas pelo golpe em 1964, foi a extirpação radical disso que se poderia chamar de esquerda militar. E de fato conseguiram, nunca mais apareceu, nunca mais apareceu e dos grupos possivelmente iniciáveis foram únicos, implacavelmente não foram iniciados e não contemplados, foram recusados sistematicamente, que foram os cabos, sargentos, suboficiais, que eram legalistas ou que eram de esquerda. Naquela época o Partido Comunista era da tradição revolucionária da primeira metade do século XX, temer em ter células e núcleos nas forças armadas. Hoje seria inconcebível. Eu acho que, num certo sentido, é o fato de você pensar estrategicamente o Brasil do ponto de vista militar, isso, naquela época, fazia sentido. Isso, digamos, aconteceu. Tudo isso para justificar o lote que houve, portanto, já um precedente que foi o governo Juscelino Kubitschek, que já teve um pré-golpe preventivo, que não deu certo, e depois foi coalhado de tentativas de golpe durante o seu mandato. Os famosos Aragassas, lembra da Aragassas? Não lembro. Precisa ser muito velho ou ser historiador profissional para lembrar. São quartelados, sobretudo, era uma especialidade das forças da FAB. A Força Aérea Brasileira gostava de fazer isso. São malucos, não eram malucos, mas, enfim, os nossos extremos direitistas da época tomavam um avião e iam para um lugar qualquer na Amazônia, em Goiás, e ficavam lá em estado de rebelião, até que eram persuadidos a voltar e o Juscelino, com a sua bonomia, anistiava todo mundo, dava sorrisos, fazia entrevistas, passava pano até que mesmo depois aparecia outro. De modo que houve sempre isso, mas isso era a quartelada clássica, até que houve uma grande novidade que foi em 1964. Não era mais uma quartelada, era uma mudança de regime, era uma modernização acelerada e sanguinária, no certo sentido. Bom, agora o golpe é diferente. O golpe é diferente e essa tentativa de golpe que foi abortada porque os militares não compareceram na hora marcada, era uma tentativa de golpe, digamos, cuja finalidade, eu acho que essa observação, eu tenho que dar os créditos. Eu não tinha pensado bem nisso, eu imaginava que era simplesmente a criação do caos para, a partir desse caos, haver um recurso a uma enorme, tremenda operação de garantia da lei e da ordem. Era esse o script, eu acho. Haveria uma situação de caos com o bloqueio das rodovias, bloqueio das refinarias e simplesmente desabastecimento nacional feito pelos caminhoneiros, bloqueando estradas e, diante dessa coisa ingovernável, foi durante os oito, dez dias do governo Temer, chegou a esse ponto, até os militares ficaram apavorados porque eles não tinham como manejar aquilo, não tinham nem efetivos para dirigir com caminhões, se pediria, o presidente da República em exercícios, que era o capitão, pediria em extremos que as forças armadas interviessem para garantir a lei e a ordem e depois prorrogassem a promulgação indefinidamente dos resultados dúbios da eleição que se poderia contestar em juízo e assim por diante indefinidamente e, portanto, de fato, de fato, o capitão continuaria no poder por mais algum tempo e se empurrando com a barreira. Mais ou menos, esse seria o script mais ou menos clássico e eu pensava que seria esse o script a ser adotado. Agora, há um artigo que foi publicado na época de um especialista, digamos, um ensaísta que pensa com a própria cabeça coisas heterodoxas chamada Miguel Lago e diz o seguinte, a tentativa de golpe não era um assalto ao poder, tomar o poder, tomar o poder e reinstalar ou perpetuar o governo precedente dos últimos quatro anos como uma espécie de correção de rota, retoma o poder porque há caos, há desastre no país que precisam ser sanados imediatamente e continuamos o serviço que estava sendo feito há quatro anos atrás e vamos fazê-lo agora de maneira mais caprichada ainda, vamos ser mais cruéis e implacáveis. Essa ideia de tomada do poder não, segundo esse artigo, essa parte desse artigo do Miguel Lago que eu acho muito interessante, não estava na cabeça dos golpes. Essa nova extrema direita não pensa em tomar de assalto o poder como nós achávamos, os nossos ancestrais, tomar o palácio de inverno. era apenas a depredação dos três palácios ali, era uma espécie de profanação, era profanação mesmo para mostrar o gap que separava elite do povo, do povo sofrido, do povo patriota e que, portanto, deveria ser estigmatizado por um ato blasfêmico, profanatório máximo na sua tradição, inclusive a tradição do modernismo brasileiro que a Donia Mayer até aquele péssimo quadro de Cavalcante que muita gente cá entre nós, críticos de pintura, gostaria que fosse esfaqueado mesmo, mas deixa isso para lá, isso é uma brincadeira à parte, não vale nada. Então, o que o Miguel Lago diz o seguinte, a tomada do poder não era um objetivo, é o ímpeto que estava tomado por aqueles cinco mil pessoas mobilizadas, que ele chama de perfis, online, que se tornaram, digamos, pessoas de carne offline, mas se comportavam como perfis, como por uma mão destruía e a outra filmava a destruição, portanto, não havia nenhuma possibilidade de encobrir evidências, o objetivo não era a simples tomada do poder e instalar um governo, um governo autocrático ou não, e que fosse, tivesse a sua legalidade própria, a maneira da autocracia legal que existe, por exemplo, na Hungria, que é um dos modelos dessa nova forma de governar com aspas ou sem aspas. Segundo ele, digamos, essa aparente tomada de assalto do poder encarnado por palácios em que esse poder é exercido centralmente seria chegar ao limite de uma guerra, de uma guerra destrutiva, não havia limite para parar, portanto, era um golpe com o qual nós não estamos acostumados. E os militares, segundo a hipótese dele, que contraria a que eu havia dito a respeito do sinal vermelho dado pelos americanos e o melhor o que é o secundário para todos os americanos nesse momento, era deixar a coisa acontecer, deixar a coisa acontecer e conforme ficar a bagunça, nós nos encaixamos e arrumaremos um jeito de, agora sou eu que estou complementando, de perpetuar as nossas boquinhas. Isto é, seria uma espécie de caos sistêmico, não é mais, não havia mais um planejamento de Estado maior como houve em 1964. Eles sabiam perfeitamente o que iam fazer, que tipo de industrialização eles iriam perseguir depois de alguns meses de indecisão, e isso aconteceu em 1964. a esse de agora, esse de agora já era uma etapa mais avançada da desintegração nacional, e portanto não seria sequer, sequer governo, sequer governo, seria uma espécie de multiplicação de focos soberanos de poder que iriam, que unificariam o garimpo ilegal, a madeira ilegal da Amazônia adjacências, mas narcotráfico que é internacionalizado e acumula muito dinheiro, que chegaria até o agronegócio que os financiaria passando pela Faria Leimler, os Faria Leimler ensandecidos, tipo, vende tudo, vende tudo e não se toca em nenhuma reforma de tipo trabalhista, previdência, assim por diante. Vamos fingir que não existe nem legislação, não precisa legislação, trabalhista, e toca-se o barco, que é uma outra coisa que iria acontecer naquele momento. E os, digamos, os bolsonaristas raízes que foram para lá, que estavam acampados há três meses, dois meses, quatro meses, ou seja, quantos meses, no QG, em vários QGs nas capitais brasileiras, se sentiram órfãos porque eles imaginavam uma tutela militar que aconteceria. Ela não aconteceu, mas se acontecesse seria simplesmente para deixar a coisa rolar. Se ela acontecesse, seria o seguinte, em vez de você convocar, contrarrestar através de uma intervenção federal, no Distrito Federal, é ir para a rua e deixar a coisa acontecer, tocar fogo, arrebentar tudo, como estava acontecendo, e depois a gente vê o que faz. Eu acho que é esse o limite, o limite de uma extrema-direita como a bolsonarista é justamente a ideia de guerra, de guerra, de guerra, isto é, puxar o gatilho, pura e simplesmente, começar a puxar o gatilho em todos os sentidos, de qualquer pessoa que mostre a cabeça em um agrobusiness qualquer perdido no Mato Grosso, até em Roraima e por aí afora. Eu acho que esse não seria um golpe clássico. Nós não podemos, agora é pura especulação, tanto minha quanto desse rapaz chamado Miguel Lago, por especulação, porque não aconteceu. Vamos ver como é que as coisas vão se configurar daqui para frente. e não confiou, falta insistir, essa história de que os militares estão tão por baixo, foram tão desmoralizados por quatro anos de governo e tanta demonstração de inépcia administrativa que eles vão enfiar a viola no saco e agora se tornaram não progressistas, isso não existe, mas legalistas competentes que vão tratar do aperfeiçoamento tecnológico da participação das forças armadas enquanto corpo técnico, científico, na reindustrialização do Brasil. Vamos ver se esse conto da carachinha vai acontecer. Quando nós sabemos que foi revelado esses dias, como é que a coisa funciona, as transferências militares são feitas. Você não quer transferir um comandante, um comando de São Paulo para o Rio de Janeiro implica numa ajuda de custos de 100 mil reais que é incorporada ao salário e que o atual comandante do exército recebe 700 mil para sua transferência para Brasília ou sei lá o que, está nos jornais hoje. Eu recebo muito, não porque eu seja assinante, mas no meu Google, quando eu acesso, não sei porque eles acham que isso me interessa, porque tudo é direcionado hoje. E me mandam uma revista militar, sociedade, não sei se chama Família Militar, Sociedade Militar, ou Coisa que o Valha, que é um covert, feito por civis e tal, mas os milicos se expressam lá. E há poucas semanas atrás se deram publicidade, um longo artigo, até que bem escrito, de alguém que não se identificava, se identificava como um tenente, um tenente que dizia o seguinte, a coisa está pela hora da morte nas Forças Armadas, em particular no Exército. Por quê? Porque existe uma curriola, existe uma panela de altos oficiais, de coronel para cima e generais, implicados em grandes, em grandes mordomias, em grandes salários, em grandes viagens, em grandes adidanças, como eles dizem, internacionais, e que isso é um descalabro, enquanto nós aqui, praças, suboficiais, cabos, tenentes, sargentes, estamos ralando, estamos ralando como material sucateado, em bases sucateadas, isso é inaceitável, inadmissível. Portanto, e eles, essa base, é uma base bolsonarista, de modo que vai haver uma divisão também lá dentro. Também lá dentro. Isso não vai ficar assim, tão tranquilamente, quanto nós imaginamos. O Exército não está pacificado, ele não é legalista, ele é, por definição, golpista, desde que foi criado há um século e meio, desde 1889, ele é golpista, por definição, é cada vez mais bolsonarista, de extrema direita, e não é nacionalista, e não é nacionalista, é pouco se lixando, pode se alinhar com qualquer um, e, sobretudo, se o Trump voltar em 24, vamos pôr as barbas de molho, aí vai ser difícil, o Trump é algo pior do que ele, ele pode também ser declarado inelegível. Seguramente, tem vários candidatos na Flórida, há um viveiro de pequenos Trumps que podem aprontar. E como a era é dita novamente de competição entre os grandes poderes, não é mais de guerra fria, isso é uma conversa fiada, e a esquerda gosta de acreditar, porque tem um lado bom, um lado ruim, mas não é mais assim, é de grandes poderes beligerantes. Então, você pode se encostar no que pagar mais, pagar mais no sentido de se associar, patrocinar, abrir um guarda-chuva nuclear para o crime organizado no Brasil, que está tomando conta de alto a baixo, de alto a baixo, desde a infiltração de narcotraficantes na Amazônia até grandes políticos. Não só na Baixada Fluminense, como no Norte e no Nordeste tem vereador, tem deputado, tem prefeito, que fazem parte desse esquema. De modo que é confiar num general legalista que ganha o que ganha e os outros vão ficar quietos e que vai ficar por isso mesmo, e que fazer general depor na Polícia Federal vai ficar por isso mesmo e, portanto, estamos navegando num céu, voando num céu de brigadeiro, contra o da carochinha. Então, começa por aí, a primeira dificuldade. Depois do plano internacional, temos o plano propriamente militar. Temos o segundo, se você perguntou da força do bolsonarismo, o bolsonarismo pode seguramente, digamos, segundo dizem os jornais e as suas famosas fontes no Tribunal Superior Eleitoral, deverá ganhar, deverá vencer a tese da ineligibilidade do Bolsonaro. Mas isso vai transformá-lo no maior cabo eleitoral do Brasil. Então, todos os tarcísios, e zemas, e aquele ser reptiliano que é o governador do Rio Grande do Sul vão beijar a mão desse cabo eleitoral. Não tem como. Não tem como. Esse cabo eleitoral teve 50 milhões de votos, continua sendo um líder popular, carismático, e será uma vítima por causa da ineligibilidade. Portanto, será o cabo eleitoral e o bolsonarismo, o golpe foi uma demonstração de força, porque a esquerda perdeu a rua há muito tempo, desde 2015, lembremos disso, ou mesmo antes, 14, 13, já foram expostos, já foram expulsos a pontapés. E a primeira grande mobilização de massa, belicosa, e que invade três palácios em Brasília, foi uma mobilização de extrema direita. Jamais a esquerda teve esse poder, essa energia, ou esse, digamos, esse propósito, esse propósito ativo de confronto, como nós presenciamos nesses últimos meses. De modo que, outra advertência, temos que pôr as barbas de molho, a advertência a mim mesmo, porque eu também quero, não quero que isso voe. Não, seria a última coisa, aí seria o fim. Seria, se eu desescalava, de modo, novamente, a extrema direita não está morta, pelo contrário, ela pode se fortalecer rapidamente, se fortalecer em igualdade, em paridade e condições. Os votos que fizeram a diferença na vitória do Lula não são votos politicamente convencidos, ideologicamente claros e nítidos, pelo contrário. Nós sabemos disso, não são votos politizados, inclusive, um dos esforços da era Lula foi justamente desmobilizar a oposição e sem desmobilizar o povo, desmobilizar as organizações, populares que foram atreladas ao aparelho de Estado. Isso até 2014, depois saindo de cena. Saindo de cena e estão praticamente amíngua. Isso, do modo que é uma coisa a ser ponderada. Agora mesmo, havia, na Folha de hoje, na Folha de hoje, havia uma convocação para que os movimentos populares se mobilizassem para assegurar a governabilidade do Lula. Muito bem. Mas quem é que está fazendo a convocação? O governo. O movimento social convocado por governo simplesmente já vai com meia dentadura, já está desdentado. Não recriar os comitês populares de base como existiam há 30, 40 anos atrás, tirado de onde? do vento, da poeira da história que ficou lá para trás e, sem isso, a coisa fica difícil. Eles perceberam que não basta, não tem, digamos, suporte institucional. Nesse suporte institucional, as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. Pode ser que haja milagres. Nós sabemos que o Lula é uma pessoa da maior inteligência política nesse sentido da habilidade estratégica e tática. Não é inteligência política no sentido daquilo que interessaria a esquerda no seu nascimento quando se formou o PT na subversão social. Pelo contrário, ele é um pacificador, não no sentido sanguinário do Duque de Caxias. De modo que a direita está aí, forte, forte como nunca, pode ser despertada. Nós teremos a prova o ano que vem. Teremos a prova o ano que vem e será a primeira, como se dizia antigamente, medir forças. quando havia um impasse na esquerda, vamos para a rua medir forças. Vamos medir forças agora, não na rua, mas nas urnas no ano que vem. Bom, então, a respeito da força ou não do bolsonarismo, não está mostro. O bolsonarismo é uma maneira de dizer que pode, inclusive, caducar quando outro personagem entrar em cena. Eu chamaria de extrema-direita mesmo, ou de nova extrema-direita, extrema-direita alternativa. E já vai haver a milionésima tentativa de ressurreição da terceira via, a suposta terceira via que sempre nasceu morta. Teve 4% quando o Alckmin foi candidato em 2018. Dessa vez nem existiu. Dessa vez nem existiu. Dessa vez a terceira via juntou-se ao Lula, que era a Tebet. E agora já estão pensando que o espólio do Bolsonaro será herdado por essas três... Vamos chamar, não quero ofender, essas três figurinhas que são os governadores de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, que serão a terceira vez. Eles sempre fazem as continhas, sempre sobra um terço, 30% para eles, mas nunca conseguem. Eles não se dão conta que a legitimidade política eleitoral, representativa, desapareceu. e tem que ser um líder popular carismático ou não é ninguém. Está aí o Lula, que conseguiu esse milagre de ganhar no ano passado. Está aí o Bolsonaro, para não dizer, ninguém mentiu. O Bolsonaro é um líder popular e carismático. Ele não é substituível assim facilmente. Portanto, ele será, repito, será um grande cabo eleitoral e que todo mundo vai beijar a mão. A família dele está descartada porque são desqualificados. E tem uma outra coisa que não entrou na nossa equação, ninguém fala. Desapareceu de cena como eles não se existissem e eles serão a maioria, a maioria eleitoral daqui a alguns anos, que são os famosos e famigerados evangélicos, que não são um bloco também unificado, homogêneo, tem diferenças e nós não desconhecemos. Se nós não abrirmos esse mistério chamado presença evangélica na política brasileira, nós não iremos a lugar nenhum. Também não mencionamos isso. e tão pouco está sendo levado em consideração por essa edificação da governabilidade que está apenas nas famosas barganhas com o Lira. Possivelmente, o Lira vai entregar o que o Lula está pedindo por um preço alto, mas não é o caso. Isso é conjuntura, deixa para os colunistas que têm as suas fontes se ocuparem disso. Ponto. Já... Vamos lá. Podemos... reiniciar. Já deu para esquentar. Cobra lateral. Ah, isso... Você deve fazer essa pergunta ao Globo News. Eles ficam fazendo continhas e... Ele perdeu... Como eu vou... Não vou fugir da resposta, mas não posso resistir à piada. Perguntaram... É uma piada clássica do futebol, e eu gosto de futebol, de passagem. Perguntaram a um jogador famoso, depois de ser derrotado em campo, voltando para os vestiários, por que vocês perderam? Nós perderam, porque, de acordo com a regra desse esporte inventado pelos ingleses, quem faz mais gols ganha o jogo. Nós fizemos dois, eles fizeram quatro, portanto, nós perdemos. Bolsonaro perdeu, porque ele não... Lula teve um pouquinho mais de votos do que ele, pura e simplesmente. E mesmo que tenham... Mesmo que os bloqueios tenham surtido efeito, essa diferença poderia ter sido maior. De modo que, na correlação de forças estritamente eleitorais, nós ganhamos. Nós ganhamos a eleição, o TSE reconheceu, por que o TSE reconheceu? Porque o senhor Chandão e seus apaniguados e seus comparsas estavam decididos a tirar o Bolsonaro do caminho. e, portanto, tinham reconhecer imediatamente a vitória do Lula. Não são democratas. Quem é paulista sabe quem foi o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, o senhor Alexandre de Moraes, e sabe que ele não tem muitos compromissos com alguma coisa que nós chamaríamos de democracia. E que, portanto, lhe convém, nesse momento, tirar o Bolsonaro do caminho e reconhecer a vitória do Lula. Então, o Lula ganhou por causa disso, essa supremacia. Eu não estou querendo jogar criolina no chantier de ninguém, não vim aqui para estragar a festa. Pelo contrário, eu nunca apoiei, nunca estive tão a favor de um governo como o governo Lula agora, porque eu não quero a volta daquele pesadelo. Então, sou até... Por isso que a governo eu acho que é um argumento sociológico importante, embora nós tenhamos que discutir o que seja governo, mas adiante, se for o caso, se houver tempo, eu sou capaz de inverter o famoso aforismo anarquista espanhol, não era anarquista, mas, enfim, mau humor espanhol, aí, governo, sou contra. Aqui no Brasil, aí, governo, sou a favor. Porque a governo, então, porque o governo segura a desintegração, é isso. Então, voltando ao fato de haver governo, essa correlação eleitoral inesperada, não adianta vir com as estatísticas, porque teve o voto das mulheres, teve o voto dos negros, teve o voto do Nordeste, e assim por diante. Também o outro lado, a terceira via fez conta, o Bolsonaro fez conta, e não deu. Na hora de contar os votos, o Lula ganhou. O Lula ganhou por quê? O Lula era um líder popular, um líder popular e tinha muita gente descontente com as barbaridades do Bolsonaro. A explicação é simples assim, não é... Não precisa ficar procurando cabelo, pelo em casca de ovo. É claro que estou simplificando, haverá, claro que haverá, uma explicação de classe, de raça, de gênero. Bom, e voltamos ao colunismo político praticado no Brasil, que mal se distingue da sociologia que se faz nas faculdades, as coisas se fundiram. Então, por que o Lula ganhou? Porque a gente não faz essa pergunta para o chat GPT. Ele vai... O chat GPT, o que ele faz? Ele acumula todos os lugares comuns nos três trilhões de data base e dá a resposta coerente e tal, e vai dar uma resposta sensata, que vai reproduzir aquilo que os colunistas sensatamente explicam a vitória do Lula. Apenas estou dizendo, não estou minimizando essa vitória, a extrema-direita não está morta. Bom, você quer saber que é mais, além da por que Bolsonaro perdeu? Perdeu. perdeu por pouco e eu não acho que... Eu não diria... Bom, eu não disse que quem tem os milhões de votos que ele teve, ele perdeu. Perdeu uma batalha, a guerra continua e nós estamos em guerra, guerra social, começando das periferias e vai até a Amazônia, passando pela mortandade no campo, a guerra no campo continua, continuam matando posteiros. Simplesmente ele perdeu essa batalha, eles não desistiram. O Brasil está dividido em dois, ele perdeu por pouco e essa divisão em dois continua, como continua nos Estados Unidos. Como continua nos Estados Unidos. Se a coisa virar nos Estados Unidos, a coisa também vira aqui. Ou, pelo menos, tem reforço para virar. Nós precisamos ficar atentos a isso. E como é que nós podemos ficar atentos? Como é que nós podemos assegurar que haja governo o Lula? Primeiro, nós já sabemos que não haverá dinheiro. Não haverá dinheiro e não adianta dizer que o Xi está por trás do Lula, porque o dinheiro chinês é para os chineses, não é para fazer caridade com o Sul Global. Aliás, o Sul Global também não é um bloco monolítico. E nós não sabemos de que tipo de coisa a China também está mal das pernas, ninguém está bem das pernas nesse momento. Então, não é porque o Xi disse, eu dou cobertura, vai lá em frente, Lula, e peitos americanos. Eles, há muito tempo, eles não são mais internacionalistas, eles são nacionalistas e etnonacionalistas. Isso é um assunto que a gente pode voltar mais adiante a respeito dessa guerra, essa competição entre grandes potências. Mas, enfim, há governo, então, depois eu faço a governo e depois qual seria a sustentabilidade desse governo que não disporar de dinheiro. Já começou falido, não adianta, tem os precatórios, não tem dinheiro. Nós sabemos que não tem dinheiro, não adianta, e tem o Banco Central jogando contra, entre outras coisas. Tem os investimentos secando, a crise no mundo, os dólares americanos, não vou entrar nessa seara, que, aliás, nem é a minha, é só palpite de quem é minimamente politizado no Brasil. Então, começa por aí, não tem dinheiro, não tem dinheiro e o pessoal não quer pagar imposto, não quer pagar imposto porque esse é o contrato do assim chamado neoliberalismo. Nós não pagamos, não pagamos mais impostos, isto é, as grandes corporações, os ricos, não pagamos mais impostos, pelo contrário, nós emprestamos dinheiro ao governo. E ao emprestar dinheiro ao governo, nós queremos que esse governo seja solvável e nos pague juros leoninos. É isso, disso que se trata. em vez de impostos, nós emprestamos dinheiro, quanto vocês quiserem, desde que nos paguem. Para que nos pagarem, vocês têm que ter receita, para terem receita, você tem que ter porte fiscal, tem que ter austeridade. Então, a austeridade está aí, ela veio para, ela não vai ser empurrada porque o presidente da República quer e os seus apoiadores também querem e os melhores economistas estão dizendo que a austeridade fiscal é um tiro no pé do ponto de vista do crescimento. Então, nós temos que começar a compreender que não haverá dinheiro, não haverá mais crescimento no sentido, a economia nacional e global está estagnada, tem que ser, portanto, um rearranjo social sem crescimento, sem trabalho e com economia de baixo carbono. A economia de baixo carbono não é tão rentável quanto era a economia fossilista quanto era antigamente mesmo quando os seus dividendos eram mal distribuídos. então tem muitas dificuldades por essa direção. Mas, por outro lado, para haver governo que eu acho que é o essencial para se ganhar eleições, é o essencial para se ganhar eleições e foi isso, a falta de governo num certo sentido que começou a degringolar e o colapso do lulismo a partir de 2013, 2014 porque as pessoas estavam vendo que não havia a saúde estava pela hora da morte, transportes, educação e por aí vai em nome de mega eventos, novamente mega eventos para ter projeção internacional e novamente nós estamos procurando a salvação pela projeção internacional. Projeção internacional é só projeção. Quando muito ganha uma estatuazinha de Oscar ou qualquer coisa assim. Voltando, então, a possibilidade de governo, há uma possibilidade remota de ter um bom governo em algumas áreas essenciais mesmo com pouco dinheiro porque nesses, digamos, nesses três ou quatro décadas pós fim da ditadura, o Brasil, por algum milagre ainda que precisa ser explicado, criou corpos técnicos competentes cuja competência foi exaltada por contraste com a falência administrativa das forças armadas, cujo fiasco reforçou a competência dos nossos assim chamados técnicos nas várias áreas, educação, saúde, sobretudo educação, educação, saúde, ciência, tecnologia, e, portanto, é possível reconstruir os órgãos fiscalizadores e inovadores na gestão social que havia sido destruído nos quatro anos de pesadelo bolsonarista, porque os técnicos estão aí, são competentes e reconhecidos internacionalmente, a começar pela área de meio ambiente no qual nós somos fortes por natureza das coisas, mesmo que o PT e o seu governo, inclusive a dona Dilma lá em Xangai, tenha jogado contra o meio ambiente e tenha cometido barbaridades. Eu não posso ficar quieto, eu vim aqui para defender o governo, o sucesso do governo Lula, mas não posso ficar quieto diante das barbaridades que foram cometidas na Amazônia e o fato de nós continuarmos sendo extrativistas e não vamos ser reindustrializados pela China assim, pelos nossos belos olhos. E, bom, fiquemos por aí. Então, há essa possibilidade, há, existem bons, apareceram, vejam só, durante a pandemia apareceu alguma coisa chamada SUS, embora teremos que relativizar, o SUS também não é essa maravilha, foi endeusado pela publicidade, pela propaganda contra o Bolsonaro, mas apareceram médicos competentes, cientistas competentes, epidemiologistas competentes, divulgadores da ciência competentes, apareceu na pandemia, a mesma coisa com a educação. Então, há possibilidade, e depois com todos os órgãos culturais. Aí, nós somos já as universidades, então, é possível nessa área tocar o barco de maneira mais ou menos decente em níveis, digamos, em patamares técnicos civilizacionais razoáveis, e, portanto, passará a impressão de que nós estamos sendo governados. Somos governados, isto é, não estamos, e governo significa o seguinte, não deixar que a sociedade se desintegre. O governo é uma espécie de força que se contrapõe à entropia social. só que essa entropia social que leva ao desaparecimento de sociedade e civilizações, ela está multiplicada, não sei por quanto, qual é o multiplicador, devido à crise ambiental, à catástrofe ambiental. Então, essa entropia que vai inundar cidades, que está acidificando mares, que está fazendo o que nós sabemos, eu não vou repetir toda a ladainha da catástrofe ambiental, essa entropia está multiplicada por 100, digamos assim, e o governo é justamente o trabalho contra essa entropia, isso é impedir que isso acontece. E para impedir que isso acontece, precisa inteligência e precisa, sobretudo, força material e que vem de financiamentos e investimentos em infraestruturas que são as infraestruturas críticas e que foram, digamos, foram sucateadas por abandono e assim por diante, porque não havia governo. Então, há essa possibilidade, há essa possibilidade não é suficiente para que isso não desmorone novamente, não retorne esse maremoto que foi o governo do Bolsonaro e que é um maremoto real, social, com bases populares, com bases populares. Tem gente que tem uma visão apocalíptica da renovação dos valores da sociedade através da sua destruição e eles são maiorias no eleitorado dito evangélico, por mais dividido que ele seja. Bom, é necessário que haja o quê? Que haja uma espécie de vontade política, organizada, politizada, de contribuir para esse trabalho de negação da entropia, que são movimentos sociais organizados de maneira independente e não atrelados ao governo, porque nós não vamos sair do lugar. Eles vão quanto mais fazer, fazer aqueles ajuntamentos na Avenida Paulista e ponto, acabou, não tem nem antes nem depois, por uma razão muito simples, porque o lulismo enquanto tal, o bonapartismo diz o André Cincha a respeito do Lula, o lulismo enquanto tal foi montado para desmobilizar essa vontade, esse ímpeto subversivo e insurrecional organizativo combativo da população de maneira geral. Fiquem calmos porque nós vamos resolver por vocês, nós somos representantes de vocês, não tem esse mimetismo dos horrores do socialismo real no qual todo mundo está apostando agora. mas, enfim, isso foi desativado e você vai reinventar isso da noite para o dia porque a sociedade mudou, a sociedade mudou e houve uma grande chance, esse é o paradoxo, aí eu encerro a resposta aqui, a gente pode retomar em outro patamar porque eu sei que ninguém vai concordar com isso, houve uma grande chance, houve uma grande chance de que essas energias políticas mobilizadoras acontecessem no Brasil, malgrado o governo que veio para desmobilizar, deixe o que eu faço, isso é, eu não vou confrontar o capital, vou fazer coisa melhor, isso era o programa Lula, era isso, não vou confrontar o capital, vou fazer coisa melhor, eu vou dirigir o capitalismo, dirigiram, eu vou dirigir tão bem que eles ficaram mais ricos e depois de enriquecerem, deram um pontapé na bunda, é isso que chama-se ser hegemônico na direção do capitalismo, não o confrontar, porque não competiam o governo, não confrontaram o capitalismo, competiam o movimento social. Bom, esse movimento social, eles desativaram aos poucos, no fim dos anos 80, quando desativaram os comitês populares, os núcleos de base do PT nos anos 90 e por aí vai. Ora, mas essa energia política de contestação, de confronto, de reivindicação, de justiça, igualdade, assim por diante, ela explodiu no Brasil, malgrado o governo em junho de 2013. O que fez o governo? Reprimiu. Reprimiu e disse que aquilo era jogo da direita, que era a conspiração e por aí vai. Essa energia era uma energia social, energia social não se cria em fábrica, não se cria na cozinha, essa energia social brota lá do chão da fábrica social e ela brotou, ela irrompeu, ela irrompeu em julho, não se põe milhões de pessoas na rua, centenas de cidades e capitais assim durante mais de um mês à toa. Bom, foi soterrada, soterrada pelo poder incumbente e quem herdou, quem soube herdar essa energia? A extrema-direita que voltou, entrou em cena, a extrema-direita que renasceu naquele momento, ganhou força, ganhou sangue novo naquele momento. Ela já vinha contestando, mas era núcleos de estudo e tal, para renovar o neoliberalismo, não ter mais vergonha de dizer que era neoliberal, que era de direita, que era contra a justiça social, que era contra a ideia de igualdade. Eles entraram em campo, entraram em campo, tomaram em campo da rua e essa energia subversiva passou para a extrema-direita. Isso é um outro autor que diz isso, não sou eu, mas essa ideia é boa, 470, certeza que não é minha. Outro autor diz isso. Houve uma espécie de grande pedagogia política da população brasileira naqueles meses de junho de 2013, e que foi herdada pela extrema-direita. Isto é, nós, por burrice, por competência dos outros, nós politizamos a extrema-direita no Brasil e a extrema-direita reintroduziu a luta política no Brasil e ganharam. Ganharam uma eleição em 2018, não é porque o Lula está na cadeia, mesmo o Lula sem estar na cadeia poderiam ganhar. E, durante os quatro anos, estavam sempre na rua, não se desmobilizaram e quase levaram o segundo turno. E se levassem um segundo mandato, bom, aí seria a morte cerebral da sociedade brasileira, não tenho a menor dúvida. Então, quando se pergunta quais são as chances do Lula, as chances do Lula também estão. A política internacional tem um suporte da comunidade internacional que vai mudar. Essa comunidade nacional é oportunista e visa interesses nacionais próprios. Ela muda toda semana, toda semana. Os Estados Unidos podem estar bronca no Brasil, mas eles estão querendo justamente que haja uma trégua na Ucrânia com a Rússia e a Ucrânia dividida ao meio. Eles estão fazendo tudo para isso. Eles não são os paladinos da liberdade nacional, pelo contrário. E estão querendo fazer isso. Estão querendo fazer isso. E já está... Basta ler os artigos americanos que é essa a tendência. Eles estão disfarçando isso. Olha, Zé Léss, entrega para os russos isso aí, faz uma Coréia e não se fala mais no assunto. Nós vamos discutir depois. Bom, voltando. Tem esse horizonte internacional e tem que ter um horizonte popular. E esse horizonte popular não se inventa. Não se inventa. Onde é que está? Então, onde é que está essa força social que pode ser reorganizada e que pode ser politizada e que possa herdar uma parte dessa energia social que apareceu em junho não foi sequestrada, foi herdada pela direita. A direita imitava a direita, quando a direita, não a extrema direita bolsonarista, a nova direita que apareceu nas ruas e expulsou a famosa terceira via, ela começou a imitar o que ela encontrou nas ruas de junho poucas semanas antes. Então, que apareceu um MBL para imitar um MPL e assim por diante. Então, eles viram que estava ali. Quem ganha a rua, ganha. E eles ganharam. Quem ganha a rua, depuseram o presidente. Eles aplicaram, eles aplicaram para valer a mesma técnica, tecnologia de pinça do PT, que era, quando o PT foi eleito, quando o governo Lula foi eleito, em 2002, 2003, a nossa estratégia é a estratégia da pinça. Nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá, acho que aí fica socialismo, social-democracia avançada, isto é, tinha a via institucional, já estava meio caminho andado com a eleição presidencial e tinha a outra alça da pinça, que eram os movimentos sociais que finalmente se fechariam. Não fechou e a Dilma foi posta na rua. Mas a direita fechou. Eles foram para a rua, se não fosse a direita na rua, em 2015, não haveria impeachment. Foram para a rua e fizeram a longa marcha da extrema direita pelas instituições. A Dilma não seria deposta, pode chamar de golpe, impeachment, isso é firula jurídica. se não fosse, não se tivesse a rua, em peso, organizada, organizada em células e usando como arma estratégica as redes sociais. Isto é, tudo o que eles podiam aprender e que eles aprenderam com a esquerda nas poucas semanas em que a esquerda deu as cartas até a divulgação do aumento em julho de 2013. Então, essas são as condições, veja só, não são fáceis de encontrar para que o governo Lula dê a sarta. Mas aí o que significa as chances de Lula? As chances de Lula ou as chances... Não dá para identificar Lula e povo brasileiro. Mesmo que o Lula vá remediar a situação dos pobres, tem que fazer isso, totalmente de acordo. Se não tivesse a mola propulsora, vai para uma? Vai como? Então, você está perguntando sobre as chances de Lula, estão dizendo quais são as condições, do Lula ter chance. O Lula ter chance é impedir, repito o que eu disse lá no podcast da Ilustríssima, impedir o retorno da extrema-direita que retornará fortalecida. Retornará fortalecida e o governo Lula já está sendo, já estão torcendo o pescoço do ponto de vista econômico, da macroeconomia. Mas já conseguiram, aí o que fazem? Para variar, o PT bombardeia o seu próprio governo. Como se fosse possível reinventar o desenvolvimentismo numa hora dessas? Então, aí é difícil, é difícil. Mas eu continuo achando que a chance do Lula, a tarefa histórica do Lula é impedir, há várias maneiras de impedir, temos que descobrir essas maneiras e impedir a volta da extrema-direita. E impedir em novas condições, não são a mais... isso é uma lapaliçada. Qualquer conselheiro Acácio fala isso, não são as mesmas de 30 anos atrás. Isto é, não tem trabalho, não tem emprego, não tem crescimento e a ideia da economia de baixo carbono ou é para valer ou é blá, blá, blá. E a menininha que acabou de publicar um livro com 1.500 autores dizendo que, até agora, o movimento para contrarrestar o cataclisma climático é puro, blá, 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 nenhum governo faz absolutamente nada e essa é uma década decisiva ou então se faz para valer. Se faz para valer, precisa ter iniciativas e essas iniciativas não rendem dinheiro, esse é o problema. Esse problema é dinheiro. O que dá dinheiro são exportações do que? Do extrativismo, do fossilismo e assim por diante. Então, nós fomos de dinheiro. essa é a sinuca de bico. Imagina se nós fôssemos o governo a essa altura. Essa é a equação. Essa é a equação. Nós, os socialistas, a esquerda, assim por diante, sempre pensou em termos de progresso e abundância e não há mais abundância. Já há material no plano da vida no planeta, não há mais abundância. Então, como é que eu vou tirar milhões de pessoas da miséria se a abundância desapareceu do cenário? A encolheu. O planeta encolheu para todo mundo. Então, vai ser um salvo se quem puder. Esse salvo se quem puder é a famosa competição entre as grandes potências que todo mundo está achando de guerra fria porque é mais fácil. A gente toma um lado. Toma um lado e pronto. O outro lado nos garante. É uma cavalaria americana. Ou o Putin vai mandar um supersônico, ou o Xi Jinping vai despejar dinheiro na Amazônia. e estamos conversados. É assim, temos um lato. Quando surgiu para justamente não ter lado entre disputas entre capitalistas. Tenho paciência. Nós já estamos chegando mais para o final do nosso programa e eu queria registrar o superchat da Regina Alíssima que lhe pergunta é possível desconstruir a educação fascista nas Forças Armadas. Ela pôs antifascista mas eu creio que ela está mais pensando numa educação fascista. Eu creio que seria essa a expressão dela. Mas se ela não concordar ela manda outra pergunta aqui no chat que a gente refaz. Depois não. Depois a gente faz. Não tem a ver. A outra pergunta eu faço em seguida. é possível desconstruir a educação fascista nas Forças Armadas? Eu acho que não. De jeito nenhum. É uma espécie de teorema metafísico. As Forças Armadas surgiram se não forno remontar remontar no tempo a uma tese de um teórico alemão não só um teórico alemão baseado em vários historiadores da história militar do establishment da angloesfera que descobriram que na origem do capitalismo não está a revolução industrial. A revolução industrial numa ilhazinha do outro lado do Canal da Mancha não está na origem do capitalismo. A origem do capitalismo está na Forças Armadas. Foram o exército o primeiro a primeira forma de assalariamento e de moeda ou de reprodução social exclusivamente através do dinheiro foi justamente a organização das Forças Armadas para a guerra. Então as Forças Armadas estão o exército a Força Armada está na origem do capitalismo e ela vai viver tanto quanto o capitalismo e portanto ela tem as mesmas tendências fascistas que existem na definição na essência mesmo do capitalismo que tende ao fascismo. As Forças Armadas também. A ideia de que os civis comandam as Forças Armadas é uma miragem inclusive para os próprios americanos. os americanos mais lúcidos diziam o seguinte aqui entre nós não é que os militares estejam subordinados ao poder civil é que o poder civil é mais militarista do que os próprios militares e esse poder civil é mais militarista do que os próprios militares tem vínculos com os militares e com a indústria bélica assim por diante ou outra ou outra ou outra ou outra ou outra da modo que isso é impossível. O que mais colocou os militares em pé de guerra depois de 64 que aliás sempre disseram que nós voltaremos e voltaremos de uma maneira inédita e voltaram pelo voto. O que os mais punha fora de si contra o petismo era a ambição pueril do PT de mexer no currículo das Forças Armadas. É impossível o próprio ato de bater continência daquele jeito destrói qualquer currículo urbanista se queira implantar com ela abaixo nas Forças Armadas. Não há jeito, não há jeito. Militar será sempre militar. Não importa o lado, não importa o lado. Pode ser que eles vão barbarizados mesmo, dos mesmos jeitos, estejam no capo esquerdo, no capo direita. Não tem como. Não tem como. Por isso que na sua sabedoria os pais, os fundadores originais dos Estados Unidos eram contra a existência de exércitos permanentes como existia na Europa, no absolutismo, no despotismo da Europa, nos exércitos permanentes que existiam para fazer a guerra dos seus próprios monarcas e fazer com que os seus próprios monarcas depois pagassem suas dívidas ou se endividassem mais com os banqueiros que financiavam essas guerras e para oprimir recrutando para o matadouro a sua própria população que eram camponeses expropriados. Os primeiros americanos, utópicos ou não, os primeiros colonos, tinha a parte escravista, também tinha. Conosco, não. Aqui não haverá exército. Aqui o povo vai constituir milícias se for atacado por uma potência estrangeira. Isso é complicado. Por isso que é tão difícil, tão difícil desarmar a sociedade do rifle americano. Não é porque eles são armamentistas, eles são prussianos, militaristas, isso é uma bobagem. É claro que isso virou para o lado contrário. Virou para o lado contrário. Mas eles têm uma espécie de memória nacional de que nós temos, sim, que nos defendermos enquanto cidadãos. Então, um cidadão é um voto e um rifle para se defender. Jamais vou delegar o meu poder, o meu direito de autodefesa a um corpo uniformizado que tenha o monopólio das armas que serão viradas contra nós. E não por acaso, das primeiras funções do exército americano que começou a se constituir para lutar a Primeira Guerra Mundial depois da Guerra Civil foi atirar em grevista nos Estados Unidos. Coisa que mais existia nos Estados Unidos no fim do século XIX e no século XX era convocar as forças armadas para atirar em grevista. Uma certa sabedura. De modo que, forças armadas, por favor, nós temos que esquecer não é que seja um mal necessário, é um horror do qual nós só conseguiremos nos livrar se houvesse uma reviravolta em tópica social que pudesse nos desfazer desta praga, desta maldição e que nós tivéssemos cidadãos em condições de se defender caso atacados. Isto é, se nós pudéssemos, veja só, uma sociedade utópica brasileira constituída por cidadãos politizados, conscientes do seu dever de pertencimento a uma comunidade mesmo que imaginária, de iguais, e que tomasse a si a tarefa com núcleos populares de defesa para impedir, por exemplo, a tomada da Amazônia pelo narcotráfico, pelo garimpo ilegal, isto é, que trabalham para os centros europeus e americanos de acumulação, madeireiros, e assim por exemplo, devastação, as grandes mineradoras e por aí vai. Se nós tivéssemos condições de defender as nossas fronteiras, como seria o caso de nossas forças armadas que foram feitas para defender um escravo, primeiro escraviço, depois pirata, e atirar na sua população, bom, aí sim, eu começo a acreditar novamente que o socialismo é possível, que existe um longo caminho até lá, mas que esse caminho existe, mas desistamos, forças armadas não existe em lugar nenhum que sejam forças armadas pela democracia, pelo socialismo, pela legalidade, pelo direito, e assim por diante. as forças armadas começaram com o capitalismo, no que diz respeito à organização econômica, a invenção do assalariamento, da subordinação e do serviço para aquela camada que vive da extorsão através de impostos da população que ela tem que proteger, ela protege justamente através desse corpo armado. E se nós somos recuados no tempo, a força armada começa com a organização da caçada humana, para caçar pessoas, para escravizar, assim por diante, ou para exterminar, como no caso dos índios. Então, força armada, esqueça. houve uma época com todas as ilusões do comunismo que havia um comunismo meio potista que nós tínhamos que começar assaltando o Palácio Inverno tendo o exército do nosso lado. Só que foi uma circunstância muito especial da Rússia de 1917, estava em plena Guerra Mundial. Guerra Mundial em que o povo estava em armas. Isso sim, isso é uma coisa diferente. O povo estava em armas e 95% do povo em armas que estava sendo derrotado pela Alemanha, massacrado pela Alemanha e a população passando fome e que cria terras. Esse povo estava em armas, era o exército. Aí é uma coisa. E a Revolução foi por isso que os soviets tinham soldados, soldados camponeses e operários. Mas depois constituiu-se um Estado e um Estado tem que exercer as funções de classe dominante. E a classe dominante para exercer as suas funções de polícia interna precisa de uma força armada. De modo que a Guerra Fria, por favor, os que acreditam em Guerra Fria esqueçam isso. A Guerra Fria é uma guerra imaginária que foi criada por dois blocos oriundos do resultado da Segunda Guerra Mundial para melhor controlar as suas próprias populações. Exatamente por isso. Tem um inimigo lá fora e em nome desse inimigo lá fora que implica numa emergência nacional, nós vamos caçar as bruxas internas, dissidentes, subversivos, aqui dentro, num campo e no outro. Quem toma partido numa Guerra Fria desse tipo comete suicídio e cova a sua própria sepultura. Eu acho que é o que os adeptos fanáticos do presidente mantêm os clarividentes, espero, eu acho que estão cometendo nesse momento ao tomar lado numa briga de cachorro grande. nesta briga de cachorro grande. Existe até um acrônimo nos escritos americanos que é o Great Powers Competition, GPC. Todo artigo tem esse GPC, agora que nós vivemos no GPC. No Great Powers Competition, na competição entre os grandes poderes, a primeira vítima somos nós, no caso, os pobres, no caso, os assalariados, no caso, o precariado, no caso, de maneira geral, a democracia. Por isso, nessas grandes transações entre os grandes cachorros, não se fala jamais de classe social, de democracia, de direitos, de coisa nenhuma. A menos só o seu Zé Biden, que disse nós vamos lutar até a morte do último ucraniano. Muito bem, eu me interesso por esses ucranianos que vão morrer e o que isso significa para nós. Ninguém se interessou por eles até agora, só em saber quem tem razão entre o Bulldog e o Pitbull. Como reduzir a influência do desenvangelho na política? Não tem como reduzir o desenvangelho a influência dos evangélicos na política e eles têm todo o direito de ter influência política enquanto evangélicos. Esse é o ponto que nós precisamos entender. Quando, digamos, existia alguma coisa chamada teologia da libertação, que tinha que ver com o catolicismo, embora fosse dissidente, depois foi enterrado pela própria igreja católica. Quando existia a teologia da libertação? quando existia padres guerrilheiros, como na Colômbia, como depois na Nicarágua, não esse horror de agora, Nicarágua da Revolução Sandinista. Ninguém era contra a influência dos católicos ou dos cristãos, como se dizia naquela época, na política. Pelo contrário, quando um padre, como foi narrado, por exemplo, no Quarup, com Antônio Calado, passa para a luta popular armada, como era na fantasia do Calado e como estava acontecendo na América Latina, ninguém disse que os católicos de esquerda, socialistas, estavam se influenciando, estavam fazendo política. Pelo contrário, eram bem-vindos. Ninguém falou mal das comunidades eclesiais de base que estão na origem da formação dos movimentos populares por moradia, por transporte, por postos de saúde nos bairros mais sensíveis prejudicados, esquecidos, estropiados nas grandes metrópoles brasileiras. Ninguém foi contra a participação daqueles círculos que liam entre outras coisas a Bíblia e o Evangelho. Em função dos sentimentos ou das paixões ou das visões que esta leitura podia produzir nas mentes e nos corações das pessoas, que muita coisa de grandioso se fez no Brasil, inclusive, gente que tinha participado da luta armada e assim por diante. De modo que os evangélicos têm todo o direito e eles sabem disso e eles têm uma energia nova que eles trazem para a política. Até agora eles trouxeram essa energia para a extrema direita, na sua grande maioria, mas isso não está escrito nas estrelas que deva ser sempre assim. Então nós temos que saber como é que nós podemos contrapor aquela visão da participação dos religiosos ou do espírito religioso na luta política que nós conhecíamos, batizamos a teologia da libertação e que era na posição que eu estou citando agora um jovem teórico chamado André Castro. André Castro. Como é que nós nos contrapomos àquele impulso que ele chama de profético, messiânico, dos religiosos, dos cristãos, à esquerda, que entraram na política naquelas décadas que deram na formação dos grandes movimentos sociais, não esqueçamos que estava cheio de religioso na fundação do MST? Bom, e por que que os evangélicos têm que ser demonizados, estigmatizados e serem vítimas de todos os preconceitos como gente bárbara e atrasada e assim por diante? Não nos confundamos com os pastores oportunistas e empresários e impostores, como naquela época também não se pedia contas a esses pessoal da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base a sua participação na inquisição espanhola, portuguesa ou no Brasil, assim por diante. Isso é um anacronismo absolutamente absurdo. Bom, voltando à opinião desse rapaz, esse jovem teólogo de esquerda, assim como havia essa teologia da libertação católica, por outro lado, ela deve se contrapor a um discurso teológico-político em curso no Brasil da maior importância que tem a ver com a ascensão desses evangelhos na política brasileira. Esqueçamos dos pastores vigaristas, dos pastores empresariais que negociam a própria alma. Isso não vem ao caso. Vem ao caso lá embaixo, que são igrejas que nasceram na periferia dos Estados Unidos no início do século XX e eram igrejas para pobres, sobretudo negros, afrodescendentes americanos, para ser politicamente correto. Então, há uma visão apocalíptica da política. Daí a força com que eles intervêm e força de estarem mexendo, dando um rumo em algum processo que nós, a esquerda, chamaríamos de história. Então, é do confronto e, portanto, eu não sei como, uma outra combinação entre essas duas tendências, uma messiânica e profética e outra apocalíptica, que alguma coisa vai acontecer na política brasileira. Portanto, eu insisto, em 2013, até 23, foi aberta como diria um teórico italiano chamado Lazzarato, nós vivemos tempos apocalípticos. Dentro desse tempo, apocalíptico significa revelação de alguma coisa, revelação e apocalípticos, inclusive por causa da crise que nos espera, dos vários colapsos superpostos que nós temos pela frente. Portanto, a ideia de se tirar do caminho evangélico é uma ideia suicida, além de ser assassina, porque são milhões de pessoas e milhões de pobres e, na sua maioria, mulheres e pretos e periféricos e que têm uma, digamos que, têm alguma coisa, têm uma visão de mundo muito especial. É claro que tem gente na igreja, tem inquisidor, tem torturador, tem tudo na igreja católica. Não estou tomando partido, estou apenas ficando exasperado com a ignorância, com, digamos, com a arrogância dos que sabem com relação àqueles que eles consideram herdeiros da Idade da Pedra ou coisa que o vale quando tenderão a ser a maioria do eleitorado brasileiro. É isso que eu tenho a dizer. Leiam, leiam, sobretudo, procurem ler os jovens teólicos de esquerda, podem ser evangélicos, podem ser católicos, dissidentes ou não, que estão iniciando uma reflexão nova sobre o Brasil e o que eu acho é que nasceu a partir da explosão de 2013, da energia que apareceu em 2013 e que foi herdada, a energia de politização, de pedagogia política de toda uma população e que foi herdada pela extrema-direita. É uma possibilidade, é uma aposta. Se estamos aqui fazendo um mapa para procurar chances para o governo Lula dar certo, significa afastar o perigo de uma recaída na extrema-direita não ter crescimento de não sei quantos por cento com inclusão social, patati, patatá, com o Zinacinho Assado patrocinada por chineses ou americanos, o German Fu ou a União Europeia que estão protegendo a agricultura deles, já deram chega para lá ambiental no Brasil, mas que não tem, não tem, não vou me repetir. Ora, como é que, como é que, a outra pergunta sobre o ensino médio, o ensino médio. Bom, outra coisa de junho que nós perdemos e que finalmente foi um fruto de junho foi o movimento de ocupação dos secundaristas em fins de 2015, início de 2016, quando era governador o nosso atual vice-presidente. Nada contra, virou bonzinho, é do bem, agora ele come chuchu com açúcar e espero que continue assim, não tem nada contra, ele não sou sectário e não passa por aí a minha reflexão política. Mas, enfim, quando era governador o nosso vice-presidente e quando era seu secretário de segurança o atual presidente do Supremo Tribunal Eleitoral e membro do STF, o xerife Xandão, o paladino da democracia, que dispensou o mandato judiciário de despeja e abria pontapés das escolas ocupadas pela criança, pela meninada, pela rapaziada e pela moçada que encarava a PM com dois metros de altura. Bom, essa energia é de junho e eles estavam lá e essa é a diferença em relação à extrema direita para defender o patrimônio da escola. Isso é importante. E foram os primeiros a se rebelar contra o quê? Contra a reforma do ensino secundário patrocinada pelo Temer e que já vinha anteriormente no nosso Ministério da educação dito progressista feito em parceria com todos pela educação, os Paulo Leman da vida, os Itaús da vida e assim por diante. Ora, esse o resultado disso, que é o novo ensino médio, cai do céu novamente. Olha, o nosso programinha está aí de pé, desde a época que nós tivemos a dima do caminho. E aí? O que vocês têm para pôr no lugar? Ah, vamos dar um jeito, vamos estudar melhor e assim por diante. dois meses de transição e não pensaram nesse pequeno detalhe. É isso. E, novamente, eu espero que os nossos secundas se ponham novamente em pé de guerra e, enfim, encarem esse pepino que é a reforma do ensino dita, novo ensino médio. Nem vem. Deve ser a palavra de ordem essa. Muito bem. Não entendo muito o assunto. É o que apenas uma pessoa, um cidadão que acompanha a política deve saber. É o mínimo. O Gamaliel Inácio da Silva, por favor, a política nasceu da religião. A religião sempre foi política desde a noite dos tempos. Essa história do Estado é laico, é outra coisa, para matar melhor os homens. A suprema cortesia do convite, afinal, como eu não resistiria à piada, como eu gosto de futebol, é bom para o fair play jogar no campo do adversário, uma torcida adversária em campo. Muito obrigado. Obrigado.